Mais uma vez estamos prontos aqui, não tem explicação meus amigos, minhas amigas da Citrusuco, desligamos tudo, reiniciamos, mexemos em todos os cabos, não tem explicação. Internet bombando, tudo certo, mas bugou o negócio aqui, não teve como a gente continuar, então a gente parou, pedimos mais uma vez, muito obrigado por todos vocês, muito obrigado pela compreensão, infelizmente tem coisas da tecnologia que nós não conseguimos explicar, essa é a verdade. Em contrapartida, é o que nos deixa mais fortes, é essa resiliência, são nesses momentos, obstáculos aparecem, dificuldades vão ter na nossa vida, às vezes algumas coisas inexplicáveis e a gente continua. Sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos resgatar. Então agora eu vou pedir encarecidamente para todos da Citrusuco, nós estávamos com 600 pessoas ao vivo na live, antes de cair a conexão aqui da internet, então agora nós vamos pedir para vocês, manda no grupo dos amigos, manda o WhatsApp, avisa a todo mundo, entra aí no nosso link, entra no canal, vai no stories, no Instagram, faz o que vocês quiserem. E a nossa meta agora são mil pessoas, é, desafio aqui agora conosco, vamos aí bombar nessa live, Vitor e Malu já fizeram, já passaram o som aqui, nesse momento já estão aqui loucos para voltar a toda a nossa energia, então com vocês agora, eles vão fazer três músicas direto aqui, para vocês aquecerem os motores aí, e religarem as turbinas para que essa nave da família Citrusuco retome nessa nossa sexta-feira, onde o nosso propósito continua o mesmo, celebrar a vida, retomar a energia, a esperança, olhar para frente nessa luz que começa a brilhar cada vez mais forte nas nossas vidas. Bora então, Vitor e Malu com vocês! Simbora! E assim... E assim... Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Pela que tem essa balada, essa amiga só fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Vamos dançar assim É Vitor e Malu É Vitor e Malu Só na pesadinha E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Deixa lá Show de bola! Vamos de mais música então? Vamos atender o pedido pessoal, pediu lá? Vamos. Pediram uns pagodinhos, vamos fazer? Vamos, vamos fazer, vamos fazer então. Vamos ver quem lembra assim, ó. Essa aqui marcou a época, hein? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei, senti tanta saudade. Sinceramente, amor, não sei o que fazer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Porque quem mais amava, por mais um. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é do que eu queria. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é do que eu queria. Você é do que eu queria. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. O sonho que saí. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão. A louca paixão. É tarde demais. Que pena. Que pena. Amor. Que pena. Que pena, amor Que pena Aça nega pra você Ei, que delícia, hein? Essa aí nós lembramos sempre Que bom que o pessoal voltou aqui no chat A Nayara, o Léo, o Leonardo Mandando um abraço pro filhão Matheus Fez aniversário ontem O Sandro, manda uma do Zé Ramalho Chão de Giz, essa é das boas, hein? Gabriela Marfim Hoje, esse emoji aí É baia, arroba George Leonardo, quero Ver na hora dos modões Vamos lá, vamos pro modão Leonardo, ô Gabi, cestou Danilo, ainda não ouviu O cheiro de xampu Muito bem, vamos juntos então Todos vocês aqui agora com mais Uma música, vamos pedir um vídeo então Vamos pedir um vídeo aqui Vamos ver qual que é o próximo vídeo Do Edailton Edailton, vamos ver se vocês Mandam essa daqui também É música de desafio Bora pro vídeo do Edailton Boa noite, galera Eu sou o Edailton, operador líder Aqui da unidade Catanduma E a música que eu quero pra essa noite É Regis Anese Como o Zaqueu Valeu, galera, um abraço O Edailton pediu O Edailton pediu Ezaquiel Ah, do Zaqueu Isso Vamos fazer? Vamos lá Bora pra banda Vou pegar o tom Vou pegar o tom aqui Entendeu? Então vai Vamos atender o pedido Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Ó Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Chama todas as feridas Me ensina a santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sara todas as feridas Entra na minha vida Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim É meu bem maior Faz um milagre em mim Eita, como é bom essa paz Esse espírito calmo, sereno Pra que a gente entenda mesmo Que precisamos disso Dentro das nossas casas Dentro das nossas famílias E levarmos isso Pra nossa sociedade Levarmos isso Para a empresa Levarmos isso Para todos os caminhos Que ainda percorreremos Vamos dar uma olhada Aqui no nosso chat A galera tá mandando Beijos e abraços Pra todos aqui Rogério, José, Manu Opa, já pulou aqui Manu toca fundo da grota Esse é o desafio Que vem em todas as lives Aqui, vem fundo da grota Vamos lá Em sua homenagem Pediria Camisola preta Do trio Parada Dura Caramba, Léo Puxou aqui, hein O Walter Soares Abraço ao Jorge Abraço ao Jorge Walter Rodrigo Vai Alex Padovani Gisele Show Nayara Flávia Saudade Flávia, vamos com saudade Vamos matar essa saudade Então Vamos matar a saudade Com boa música Agora aquela seleção Que eu vou deixar por conta Do Victor e da Malu Porque agora o chat voltou A galera tá bombando Transmissão equilibrada E agora com vocês Aquelas músicas Do repertório De Victor e Malu Enquanto vocês Pedem aqui no chat Bora então, hein Essas são as nossas favoritas Titãzinho Chororó Quando eu digo Que deixei De te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero E eu tenho medo De te dar meu coração E confessar que eu estou Em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me abraço e me defendo De você Mas depois me nego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispaçando as evidências Mas pra quem viver fingindo Te amo Com a chueira Meu coração Eu sei que te amo Cheio de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Fizer de mim Só quero ouvir você E ainda você quer viver O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer Estava apaixonado Recebi um convite Do seu casamento Com letras douradas Com papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Aviscando no verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Um anjo Grande amor A minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar Com um verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque Do seu telefone Você vai ver Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Agora eu vou pedir ajuda do pessoal do chat Nós tivemos mais uma oscilação do sinal Então agora eu vou pedir pro pessoal do chat Vamos ver quem tá ao vivo aqui comigo Me fala aí Essa última música Soou legal Rolou Continuou bem Vitor e Léo Arrasando Me fala aí como é que foi Essa última música Como é que foi aí Manda aí A Jusceline A Susan O Rodrigo Nunes O Danilo O Belli Vamos lá Gabriela Marfiangelo Cadê os mais Maus bocados Vai ter Vai ter maus bocados Valto Soares Muito suco de cevada Tá tudo certo então Aí beleza Alex Cadê o Duzão Boate Azul Matheus tá pedindo Agora está top a transmissão Agora está top 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 Ufa Agora sim Aí eu tô olhando pra minha equipe Aqui tá todo mundo Relaxando agora Beleza Voltou Voltou porque é muito pensamento positivo Muito pensamento positivo Muito legal Agora eu vou conversar tranquilo aqui Vitor Malu Eu voltei aqui pra gente remarcar a data aqui E aí galera voltou Então vamos lá Agora vamos nos organizar Banda todo mundo aqui A gente consegue agora então fazer uma seleção de vocês E aí a gente volta Porque a gente não vai conseguir atender todos os pedidos né Pra que vocês toquem O que vocês curtem Aquela coisa de show mesmo sabe Dá pra fazer? Então fique à vontade E levanta o astral da galera aqui Que eu já suei frio aqui A noite toda aqui Então vamos lá Vitor e Malu falaram que vão fazer aquele repertório Vão atender Jorge Matheus Vão atender Gustavo Lima Tudo que vocês gostam Tudo que eles gostam Tudo que a gente gosta Então vai rolar aqui pra vocês Tá bom? E agora eu quero bombar aí WhatsApp Manda pra galera Manda aqui no chat Vão voltar Já falei que a nossa meta São mil pessoas ao vivo Nós estávamos em 600 Antes da queda aí Do sinal da internet Então vamos voltar agora Nós temos chances aqui De bater o recorde Vamos lá então Então beleza O Thales tá falando Parabéns à equipe Pelo esforço De reestabelecer a transmissão Thales Você não imagina O quanto que a gente aqui lutou Muito obrigado Viu? Aqui o Rodrigo Anuncia pra batermos A meta de plantio Então estamos na meta de plantio Fala pra mim Qual é a meta do plantio aí O Renan Olha nós aqui Ângelo Show de live Manda uma música aí pra gente Família Fazenda São Carlos Bora Fazenda São Carlos Ajuda nós aí Vamos bater Meta aqui Mil pessoas na live Vambora Vambora Ângelo Juntos com vocês Uma super seleção Vamos viajar aqui Na música sertaneja Nas músicas populares Do nosso Brasil E em todas as regiões Com vocês Vitor E Malu Bora Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você voltar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se precisa O povo Fazer viver E o seu grande amor Sou eu 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 Ela tem o jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem o jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Louco sonhado Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém O meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Quero ver quem gosta de escorrer em Paraná, hein? Já é tarde Tá quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E nos momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo Quem sabe canta em casa, hein? E ao dormir Sozinha é diferente Se morrer em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar E vendo a paz, esse amor Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se eu fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra adorar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Agora eu quero ver assim, ó Muito prazer em revelar Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores Reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem Me diz com seu telefone É a minha cara Eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mude O sentimento não para A doença não usar Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Até hoje Sem você Daquele maldito momento Até hoje Só você Alô Minas Gerais Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu Esse medo Esse medo terrível De amar outra vez É meu Coisa linda Coisa linda Alguém me falou Alguém me falou Que você me deixou Eu não pude acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Canta em casa com a gente Vai Eu preciso partir Sei Que não vou desistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei Que não vou desistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Logo em seguida Nós perdemos também O grande ídolo Para nós Cristiano Araújo O que temos Para hoje É saudade Mas qual de nós Vai procurar Um pretexto Um motivo Para voltar Foi ontem Mas eu já sinto Saudade As bocas juntas E o calor Do nosso lugarzinho De amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos Estão comichando Para ligar Final 1504 Para falar Você que sabe Amor Se a gente Fica junto Dá um tempo Mesmo assim Eu te espero Te espero Você que sabe Amor Nossa relação Tem tudo Para dar certo Nós já estamos Tão perto Tão perto O que temos Para hoje É saudade Mais um ídolo Também que se foi Nosso querido Juliano César Vem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela Sorriu A toa Alguém venha te beijar Recebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abraça o meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada Nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói Aonde poderá amar E quem nunca parou Numa estrada Pra fazer amor De madrugada Nunca ouvi que o sol Te dizer pra lua Que ela brilha tanto Do que é apaixonada O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olho em meus olhos Começou a parar Por onde você for Eu sigo com o pensamento Seja onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos meus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho Vira a passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Foi Muito obrigado, Vitor Ivalu Show de bola Vocês viram aqui que veio o recado Pro sanfoneiro aqui Vocês viram? Eu tô vendo aí O que que tá pegando aqui Que eu não fui avisado É Ribit o apelido? Isso Mandaram aqui o Ribit Eu te amo, caramba É esposa dele É esposa, hein, garota Parabéns, a família É isso aí Eu não vou mais interromper a banda A galera falou assim Angelo, agora deixa rolar Esse som aí que tá muito bom Eu vou deixar rolar E a galera tá pedindo Batom de cereja de novo A gente cantou Mas deu um bug aí no som Então a gente canta de novo Vou falar aqui várias músicas que pediram E aí o Vitor e o Malu Preparam aí do jeito que eles quiserem A ordem não importa Pediram Camaro Amarelo Pediram Ela Aperta Minha Mente Essa eu não conheço Deixa eu ver o que mais pediram Brilho de Faca Brilho de Faca pediu várias, né Várias vezes Facas, né É isso, facas É isso aí Ele Ele é ele Eu sou eu É isso? Tem essa música? Tem, safadão Safadão, safadão Tá safadão Batom na cereja de novo Boate azul 1500 vezes November Hey, ó Vamos chover aqui no novembro Aqui Tente outra vez Essa é linda, hein Essa é linda Então é com vocês Vitor e Malu Que saí aqui desses pedidos E agora eu vou olhar Para os pedidos Só do chat Tá legal? A gente não vai rolar mais os vídeos Que a gente tá com medo aí De sobrecarregar a internet novamente Então a nossa atração É Vitor e Malu E aqui no chat Fiquem à vontade agora, galera Que eu vou ficar olhando no chat aqui E a equipe da comunicação O meu muito obrigado, viu Por acreditar Que por dar esse voto de confiança Para a gente Que a gente iria conseguir Reestabelecer a conexão Obrigado a toda a equipe Da comunicação Vitor, Malu Agora é com vocês, meus amigos E eu vou falando junto com a música Aqui Para a gente não interromper Tá bom? Evelyn Anjo Evelyn dos Anjos É a esposa Do meu querido Sanfoneiro Aqui depois você vai ter que puxar Um acorde aí Chonado para a esposa, hein Tá bom? Bora então Vitor e Malu Banda fé Sim, bora, gente Obrigada, Ângelo Obrigada a todo mundo Bora Parei, vencei Quase travi Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já pensei a gata que outra hora vai Eu vim aqui foi pra ver, ver e passar E bateu sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que o dia Enquanto soltar é não pode Chega a sua dor de cereja Eu venho de cerveja Eu venho de cerveja Enquanto soltar é não pode Chega a sua dor de cereja Eu venho de cerveja Eu venho de cerveja Já pensei a gata que eu tava Já pensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra meleira e passar na rima Tô solteiro na noite Você tá batendo muito mais grave Você tá batendo muito mais grave Eu venho de cerveja Eita, Vitória e Malu conosco aqui! Beijo, Vanilson, Patrícia, Gabriela, Eduardo, Vanilson, Mariana! Agora é ritmo forte, é uma atrás da outra, Vitória e Malu conosco, pode bandar! Pode! Tá achando que tá enganando quem, trocar de amor não é trocar de roupa louca Quer mostrar pros seus amigos que tá zen, só se for zen amor, zen ninguém, zen minha boca E ai, pensou na maquiagem pra sair da noite, mas que a gente tá um doze? Vê que seu sonho só pôr de vaga, encher a cara e vem rolar com as amigas Só de sacanagem, eu vou colar no seu olho só pra causar Vou espalhar a boa do que a gente voltou, pra espantar o filho do pé que quer pegar Meu ex-amor, de sacanagem, eu vou colar no seu olho só pra causar Vou espalhar a boa do que a gente voltou, pra espantar o filho do pé que quer pegar Meu ex-amor, de sacanagem, eu vou colar no seu olho só pra causar Se eu não pegar ninguém pegou, se eu não pegar ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou, meu ex-amor Me tá achando que tá enganando quem Procar amor não é trocar de roupa, louca Quer mostrar pros seus amigos que tá zen, só se for zen De sacanagem, eu vou colar no seu olho só pra causar Vou espalhar a boa do que a gente voltou, pra espantar o filho do pé que quer pegar Meu ex-amor, de sacanagem, eu vou colar no seu olho só pra causar Vou espalhar a boa do que a gente voltou, pra espantar o filho do pé que quer pegar Meu ex-amor, de sacanagem, eu vou colar no seu olho só pra causar Se eu não pegar ninguém pegou, ninguém pegou Ninguém pegou, ninguém pegou Se eu não pegar ninguém pegou, ninguém pegou Tá achando que tá enganando quem Obrigado Isabela, Félix, Walter, Alex, Patrícia, todos aí interagindo Mandando abraços uns para os outros, muito obrigado mesmo, é isso aí Muita saudade, Isa, a Flávia tá falando, a Nayara aí, mulherada da controladoria Isso, mulherada agita aqui, que é a mulherada que manda no mundo, né? Parabéns, filhinho, a Michele tá mandando aqui, é, Felinho, né? É isso, tá certo? Manda aí, Michele, pra quem é o parabéns, a Patrícia Oi, saudades também de todos vocês E é isso, vamos matar saudade com sempre Vitor e Malu Bora então, hein? Eita! Peraí que o Vitor tá só ajeitando aqui o microfone Tá saindo? Peraí que o pessoal já tá ajeitando, gente Ei, 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 ei Tudo bate Quanto isso, deixa eu ler o chat aqui, enquanto eles estão passando o som aqui A Jaqueline, gente, eu e vocês não estão aqui me respondendo Eu quero conversar com vocês, é isso aí A Mariana, Boate Azul, ei, Boate Azul Isabela, Juliana, Maísa, Mariana A Fabrícia, Gabriela, Gisele O José Eduardo, parabéns às mães desse mês Parabéns a todas vocês, mães Camila toca Medo Bobo Camila toca Lulu Opa, Camila, agora melhor Vem pro rock, vem pro rock Isabela, aí, Ângelo, vamos junto Vamos junto, Isabela A Lilian, Fabrícia Tá mandando a Fabrícia Marco Aurélio toca Barões Deve ser Barões do Forró, né? Pisadinho É pisadinho, é a moda, né? É a moda Vamos lá, Vitor e Malu Pode mandar aí que eu vou lendo junto com a música de vocês Nós vamos interagir com a galera César Minotti e Fabiano estão pedindo aqui também Mais César Minotti A Camila, a Gabriela A Camila, Leandro Walter, Camila de novo Camila tá pedindo Toca César Minotti Não, toca aqui não Isso, aqui não Do César Minotti e Fabiano Muito bem Bora Vamos fazer uma seleção de viola agora Deixa ele ligar a viola lá primeiro Não sai só, né? Vamos fazer Vamos fazer uma antes, então Vai ligando a viola enquanto isso Pediram essa daqui no chat? Tem um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu pular passei Saudade me apertou Mas não ganhei Minhas mãos mudaram firmes do volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Isso poupando a saudade Daquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz É que surgiu do destino É que surgiu do destino Fugir da realidade Fugir da realidade Fugir da realidade E sufocando a saudade Daquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno E me satisfaz Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Me falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que sair assim Da minha vida Sozinho sem você Por que não tem saída Por que não tem saída Por que, por que Por que você não quer saber Do meu amor Por que Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, se tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Eita, quem sabe faz ao vivo Estão pedindo aqui Mas muito maus bocados Estão pedindo aqui a galera Vamos fazer, vamos fazer Muito legal Dá pra fazer, Vitor Vitor acabou de pedir novamente maus bocados Aí, Vitão Estamos juntos nessa A banda é nota 10 Parabéns Estão elogiando muito vocês Parabéns, Vitor e Malu A galera está aqui Junto com vocês E vamos junto, né Vamos junto aí mais um pouco Bora lá Maus bocados então, galera Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As ventadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou Na cima moda sertanejo que o DJ topou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que seu coração gritou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Levado fora de hora E nem cê tá fazendo agora Brilhando o ar Com o braço Orando Querendo Sei que seu coração gritou Por mim Se grita, hein Não te enamora certamente que o DJ topou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você deixou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Levado fora de hora E nem cê tá fazendo agora Brilhando o ar Com o braço Orando Querendo Me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Levado fora de hora E cê tá fazendo agora Brilhando o ar Com o braço Chorando Querendo Me amar Chorando Querendo Me amar Eita Vocês estão conseguindo ler O tanto de sucesso que vocês estão fazendo aqui Meu Deus A galera tá pedindo pra vocês irem ao vivo já pra Catanduva Vamos, vamos A festa de final de ano Agora estão pedindo pra reunir todas as unidades aí pra levar vocês Quando puder ter uma festa presencial é Vitor e Malu, hein? Primeira oportunidade se puder se aglomerar Vamos se aglomerar É isso aí E essa tal da pisadinha aí Sai ou não? Como é que é esse negócio aí? A gente fez uma Tem mais alguma dessas aí que estão pedindo muito dessa tal da pisadinha aí A gente vai tocar mais uma E eu queria ajudar o Walter O Walter tá aqui pedindo ciumenta e oferecendo pra esposa Walter Cuidado parceiro Vai dar ruim isso aí Ajuda o Walter aí pra mim por favor E Boate Azul disparando aqui de novo Com vocês parceiros Vamos ver Não sei se eu lembro direito Ai, é dessa paranoia de dizer que tem outra Porque assim você vai ficar louca É uma paia, Cecília e Possessivo Nunca tem fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol com os amigos ou em qualquer lugar que eu vou Se liga ou você vai me perder Se liga ou você vai me perder Se liga ou você vai me perder Ei, a galera falou aqui Voltão, prepare o edredom que vai dormir no sofá Ei, Voltão Ei, Voltão Boa noite, Voltão no sofá Vai dormir na casinha do cachorro Brincadeiras à parte Pediram mais uma seleção Eles falaram assim O que a banda tocar tá valendo Olha a moral que vocês estão aqui Vitor e Malu, agora é com vocês Vamos fazer agora então as modas de viola? Depois das violas A gente vai fazer um pouco de rock pra vocês Sério mesmo? É mesmo? É mesmo Caramba! Aí o galera que tá pedindo rock pra caramba aqui Até pedindo Pink Floyd aqui pra gente Pedindo tudo de bom Como é que é ser a viola? Tem um dedilhado dessa viola aí pra gente mostrar pra galera o talento do violeiro? Tem aí? Faz aí, faz aí Vamos ver como é que é Vamos ver como é que é a pegada do violeiro 분iramente Foi a pegada do violeiro 5, 2, da, do, do, do Ты Ex anderen E que é que é melt nossa Pure Kerada E que a gente tem que ficar E que é bom Terата do violeiro Com uma oferta É uma de cerveja É um pedaço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto